Bom dia, buenos ares, terra santa abençoada Bom dia, buenos ares, terra santa abençoada Eu vim visitar de novo, nossa estrela adorada Eu vim visitar de novo, nossa estrela adorada Eu vim visitar de novo, nossa estrela adorada De novo, vamos ver, vamos ver Bom dia, bom dia 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 Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia, 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 bom dia Demora pra receber Quando brinca o carnaval Demora pra receber Tô cansado de dizer Essas coisas eu não aceito Se for assim, desse jeito O maracatu vai morrer Maracatu vem passando Uma grande decepção Com esta corrupção Com os políticos vem casando Maracatu se afundando Tô vendo a hora parar Maracatu se afundando Tô vendo a hora parar Mas não paro de rezar Que é pra ele não descer Se o maracatu morrer Como é que eu vou tentar? A eleição tá chegando E eu tô no meu canto quieto Político ruim eu deleto E eu já estou esperando O que chega e me falando Que é cidadão de bem O que chega e me falando Que é cidadão de bem Político ruim vai e vem Não dou atenção nem voto Eu voto e não voto Amo o que vem em ninguém Pedir a graça Que é cidadão de votar Participar de eleições Com muita corrupção Que não dá pra acreditar Que o nosso país está Numa tristeza daquela E nosso país está Numa tristeza daquela A bandeira A verde e a parede Chorando diariamente Porque o país da gente Já tá mirando no velho Abre rar Abre rar Música Música O teu esporte perdeu O meu santa cruz também Só o mal que jogou bem Na parte dele venceu Tá chorando tu e eu numa tristeza profunda Tá chorando tu e eu numa tristeza profunda A notícia é vagabunda Com alto vai padecer Não fica na primeira E o santa cruz na segunda Música Música Obrigado povo Boto em vão Música 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 Eu deixo um abraço tão pessoal, um poeta tão dedical, que vai mostrar seu valor. Eu deixo um abraço especial ao povo que é dedical, que gosta da brincadeira. Eu vou cantando desta maneira, representação brasileira, representei meu beija-flor. A CIDADE NO BRASIL Eu trouxe o meu povo de Nazaré, muito obrigado a Dedé e a toda estrela dourada. Eu trouxe o povo lá de Nazaré, muito obrigado a Dedé e a toda estrela dourada. Baracha, meu mestre, muito obrigado. Eu já sou acostumado em cantar de madrugada.